E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje eu trago um jogão aqui pra vocês no canal, Blair Witch ou a Bruxa de Blair. Vocês viram que o jogo passou na E3 desse ano e o pessoal ficou maluco, todo mundo ficou maluco, eu fiquei maluco. Vocês sabem que eu curto muito jogos de terror e finalmente o jogo saiu, ele tem uma duração não tão grande, ele é um jogo curto, então vou trazer aqui a série dele no canal. Espero que vocês curtam, não esqueçam do likeão, mas antes da gente começar, o filme é baseado aí, perdão, o jogo é baseado no filme, no primeiro filme, certo? Lá dos anos 90, que fez muito sucesso, o filme teve um baixo investimento e os produtores lucraram milhões e milhões. Por quê? Porque o filme, ele foi um marco aí na história do cinema, tipo assim, ele foi um dos primeiros aí a usar a câmera, a usar essa técnica diferente. Fora que os produtores, eles criaram uma creepypasta falsa pra falar que o filme era baseado em fatos reais. Mas então, todo mundo que assistiu na época ficou surpreso, falando, meu Deus, que negócio é esse? Tipo, foi sensacional. Então se você não assistiu ainda, assista o primeiro Bruce Lee Blair. Eu assisti na época, eu fui da época, eu assisti na época e mano, foi tipo monstro, velho. Falei, caramba, que merda é essa? Tá ligado? Mas lógico, né, depois descobriram todinho que foi apenas um esquema pra fazer o marketing do filme e vender e tal. Mas gente, a ideia foi sensacional, deu certo. O segundo eu não indico, o segundo é uma porcaria, né, e acho que há uns dois anos atrás saiu o remake dele, da Bruxa de Bairro. Não sei se o remake ou com uma continuação assim por cima, parecido com o primeiro, só que também ficou muito bom. Eu assisti e gostei. A diferença é que no primeiro não mostra a bruxa, fica uma coisa assim meio implícita, que fica um mistério no ar, então ficou muito louco. Já no segundo, nesse remake mostra a bruxa, eu já não gostei muito dessa parte, mas tudo bem. Então vamos jogar aqui, o jogo está totalmente português, vindo de uma empresa indie, não indie, vai, é uma empresa não tão conhecida, mas já vem em português, isso é bom. E as críticas do jogo estão altamente negativas pelo fato da má otimização, tanto pra Radeon quanto pra AMD. Mas, até o momento aqui que eu estou gravando, já lançaram alguns updates, corrigiram, né, acho que o jogo está melhor pra jogar, está mais jogável. Tinha gente que tinha um PC monstro e não estava conseguindo rodar na máquina, tipo, estava caindo muito FPS, muito mesmo, caindo lá embaixo e não voltava, estava uma treta, velho. Aí todo mundo está negativando o jogo, mas em questão de ambientação, trilha sonora, gameplay, o jogo está sensacional, tá, que eu já vi review sobre isso. Então aqui, bora começar agora, certo? Não esquece do likeão aí, compartilha pra ajudar o canal a crescer. E se você quiser se tornar membro do canal pra ajudar mais ainda, você está livre aí pra ajudar o Nightwolf. Então, bora lá. Vocês vão perceber nessas CGs aí, uma queda de frames, tá, mas nada que, tipo, vai atrapalhar na hora da gameplay, certo? Pode ver que está dando umas travadas, mas foi o que eu falei. Perkettasville, 1824. In local news, there is still no sign of a 9-year-old Peter Shannon, who went missing on Saturday afternoon. A missing boy was last seen wearing a green t-shirt and a Baltimore crow's cap. Local authorities are organizing a search party in the Black Hills Forest. This marks the latest in a series of disappearances dating back to 1994, when a group of students ventured into the woods near Burkett'sville, never to be seen again. Aperte TAB para atender o seu celular. Ó, aqui a gente já está jogando, tá, gente? Gráfico e ambientação, sensacional, cara, não... Oi, Alice. Jess, uh, hey, yeah, it's, uh, it's good to hear from you, I didn't think you'd call. Yeah, well, neither did I, to be honest. I guess we're both full of surprises. So, what are you up to? Uh, did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Uh, why wouldn't it be? Uh, you know why? You know what? Never mind. You're right, maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait, 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 no, I, I'm glad you did. Listen, uh, I'm almost there. I'll call you later, okay? Alright, just be careful. Interessante, a mina, tipo, já tem medo da história do, da bruxa de Blair. Ela ficou meio receosa, né? Just be careful. Vamos lá, bolet. Vamos ver se podemos encontrar um jeito de contactar o Sheriff Lanning. Bem, agora começamos mesmo o jogo. Pelo menos aqui, pessoal, jogando um pouquinho, eu não vi má otimização no jogo, tá? Então parece que os defeitos sobre otimização, a maioria foi corrigido já. Espero que eu esteja correto, né? Pessoal, pra quem tá jogando o jogo, vai jogar o jogo, quer comprar, a recomendação dele é muito importante que você use fone de ouvido, porque o som no jogo faz uma parte muito grande da sua gameplay, tá? Da imersão que você vai sentir jogando. Então é muito importante você usar fone de ouvido, tá, gente? Como é um jogo de terror, eu vou tentar falar menos, certo? Pra vocês pegarem mais a imersão do jogo aí, a ambientação também. E é isso aí, bora lá. Ah, tá. Falei, caramba. Anthony, se conseguiu parar de se cagar de medo toda vez que alguém fala da bruxa e decidiu aparecer, dá uma olhada na mala. Tem um rádio lá dentro para você. Também deixei uma foto da criança que estamos procurando. Chame o xerife Lanning no canal 2 quando estiver pronto para se juntar ao grupo. Greg. Beleza. Desculpa, Anthony. Primeiro vem, primeiro servo. Agora eu vou chamar o Lanning quando estiver na floresta. Fechou. O incrível é que depois de tantos anos que o primeiro filme lançou, que ele foi inspirado no primeiro filme, no original, a gente tá jogando o jogo em 2019, tá ligado? Pra você ver como foi marcante, cara. Legal. O que que é isso aqui? Arcadius? Tá. Achamos uma foto aqui. Será que eu posso dar uma explorada aqui? Nossa, a ambientação tá maravilhosa. Realmente parece o lugar, cara. Pra quem assistiu o filme. Muito foda. Cadê o meu cachorro? Deixa eu ver aqui os comandos primeiro, pessoal. É o Tab. Aqui a gente tem uma bolsa. E aqui a gente tem o quê? Petisco Canino 3. Foto que eu peguei. Ah, tá. Então você pega as coisas. Tipo, guarda. O que é isso? Uma garrafa? Itens coletados ficam armazenados na sua mochila. Selecione a mochila pressionando o terceiro botão ou Tab para vê-los. Tá. Tudo bem. Vamos embora, então. Vamos entrar na floresta? Acho que não tem mais nada não, né? Ler. Descrição 9 anos. Masculino. Altura. Tá. Criança. Peter estava usando uma camiseta verde e um boné do Baltimore Crows. Visto pela última vez em 15 de setembro de 1996, em Burkest View. Então a gente sabe que o jogo se passa em 1996. Peraí. É que eu não lembro quando que foi o filme. Quando que se passa a época do filme original. Se foi em 97 ou 98. Não lembro. Mas então talvez esse acontecimento aqui seja antes do filme original. Tá. Legal, hein. Legal. Eu guardei o item? Ué. Como assim? Ah, legal. Aqui tem uma... Nossa, eu não tinha visto isso aqui. Tem uma caneca. Parece que eles tinham toda a floresta cobrada. O que é isso? Beleza. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ajustes. Áudio. Som. Tudo certinho. Caixa de som. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos lá, boleto. Vamos encontrar esse filho. Louco, hein. Será que eu vou tomar susto nesse jogo, mano? Legal, legal. Não, o cenário do jogo tá maravilhoso, velho. Olha isso. Vamos ligar? Como que eu coloco no canal 2? Ah, a nota disse que usar o canal 2. Canal 2. Hã? Como que eu coloco no canal 2? Ah, tá. Ellis, na base. Você compreendeu? Ellis? O que você está fazendo aqui? Se inscrever na partida. Ellis, se você acha que você tem alguma obrigação para estar aqui, você não tem. Eu quero dizer, eu sei que é o seu irmão e tudo isso. Senhor, eu estou aqui para te ajudar. É tudo isso. Pula é comigo. Se ele for o sentimento, ele vai nos direto para o garoto. Você tem um ponto lá. Você acha que você está indo para isso? Vamos lá. Então assim, a gente tem um cachorro, né? Ele vai ajudar a gente a ir na busca. Achei interessante os caras adicionarem um cachorro para ser companheiro seu no jogo. Mas, de primeira mão, eu pensei que ia ser sozinho. Também ia ser mais interessante. Mas tudo bem. Bora lá. Vem aqui, garoto. Ah, ou seja, a gente chama... Esse é o Bullet, o seu cão companheiro. Preste atenção nos latidos e na linguagem corporal dele. Ele será o primeiro a te alertar do perigo. Mas precisará da sua ajuda para lidar com ele. Lembre-se que a maneira como você o trata afeta o comportamento dele no jogo. Não saia de perto dele. Muito tempo sem companhia afeta o seu estado mental. Hum, então tem sanidade, eu acho, hein? Quando se perder do Bullet, pressione C para chamá-lo para voltar. Quando ele se aproximar, olhe para ele e segure C para ativar e desativar a roda de comando. Procurar, afagar, junto, fica, repreende. Legal, hein? Ah, tá, procurar. Não, o problema é ver ele nessa floresta aqui, né? Que é bem densa. Nós estamos procurando Peter, não a partida de pesquisa, amigo. Ah, tá, 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 tá. Eu disse que não era um raccão. Great, a bear, então. Cheap, estamos terminando o bairro. Não tem nada aqui. Esse é o que é chino. Olha, eu mandei ele procurar gente, vamos ver se ele acha alguma coisa. Oh, ele achou alguma coisa, hein? Ah, legal, legal. Bem feito o cachorro ficou, hein? Tá, como que eu entro aqui? Eu consigo abaixar? Consigo. Não, na verdade ele achou alguma coisa, mas... Tá, ele achou alguma coisa lá, mas como que eu vou pegar? Eu tenho que mandar ele pegar? Deixa eu ver. É, procurar, repreender, ficar, junto. Ah, tá, só clicar pra... Oh, meu Deus, vai pegar. Achou alguma coisa, vamos ver o que que é. Ah, o boné do menino. Ah, é o boné do menino. C para mostrar o objeto para a Bullet. C para mostrar o objeto para a Bullet. Vocês viram, pessoal? Teve uma queda grande FPS, hein? Ah, mano. Deu ruim, deu ruim. Deu merda. Vai, 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 vai. Tô apertando C. Mano, tem vários caminhos, gente. Nossa, que queda de FPS, gente. Meu Deus. Olha. Nossa, meu coração tá batendo forte. Olha que louco no forno de ouvido. Onde ele é? Bullet, onde você está? Calma de ouvido, Alice. Não dá pra ouvir-me agora. Eu acho que não há alguma coisa. Bullet, onde você está? Calma de ouvido, Alice. Tudo está bem, tudo está na cabeça de os seus filhos. Gente do céu É do game mesmo, é do game Caramba, a floresta deixa você louco mesmo, hein, que louco Até rimou o bagulho Cadê ele? Entendeu, então tem sanidade, o cachorro não pode ficar longe de você, senão você começa a ver coisas, tipo assim Foi o que apareceu, né Não me deixe assim, ok, amigo? Eu só... Eu não posso estar solto aqui O que é, garoto? Você encontrou algo? Ah, então ainda estamos na carreira de Peter Boa Sim, vamos lá, amigo E aí, cachorro? Canal 2 Canal 2 Minha gente tem que seguir o cachorro, agora aqui a floresta tá bem densa, tá bem escuro Eu só queria que desse pra ver a hora Acho que não dá pra ver a hora, né, mano? Sem sinal Que louco Que louco, eu tô vendo aqui 7 e meia, tá, gente? Não, não é 7 e meia não, é 7 e meia? 7 e 34 é isso? Será que tá certa? O que você achou, cachorro? O que você achou, cachorro? O quê? C late Vem cá Vem cá Vem cá Vamos ver se você puder encontrar alguma coisa, cara Ó, tem um caminho pra lá. Será que a gente pode escolher caminhos diferentes? É isso ou não? Que foi? Ó, eu tô seguindo ele, gente. Um acampamento. Uma câmera. Parece que o estilo funciona. E aí, será que a gente acampou aí? Ou não? Ou não? Alice, talvez você... Não, eu estou bem. Eu vou lidar com isso. Eu só... Eu preciso mais tempo. Alice, o que você precisa é ajuda. Eu poderia ter conseguido. Alice, eu não posso fazer isso mais. Eu não posso falar com você mais. O que? O que é isso? O que é isso? O que eu não me engano? O que eu não me engano? Eu não me engano por cinco minutos? Jesus, Alice. Você mesmo ouve? Você ouve? Eu posso ouvir? 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 Oh, hi, Alice. Eu posso ouvir? Eles tretaram então, né? Separaram. Come on, be a man. Ellis, you got my message. You, uh, wanted to see me, sir? Better yet, I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I-I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. Interessante a forma que a história é contada, né? What did I... Did I pass out? Caramba, de noite não, mano. Caraca. Oh, shit. It's black. Oh, I must have blacked out for a while. Oh, I must have blacked out for a while. Listen again. Oh, no, it's a different one. Oh, unless I wanted too much time on their hands. Oh, how did it end up back here? Hmm, there's a tape inside. Might as well see what's on it. As fitas vermelhas permitem que você manipule a realidade. Preste atenção no ambiente e nos objetos ao seu redor e no vídeo. Avance, rebobine e pare o vídeo nos momentos certos para mudar as condições e as posições deles. Nossa, que louco. Diferente isso aqui, né? Tá, ele pegou. Espera aí, gente, não entendi. Tem um papel aqui. Lol, olha só. Tá, aqui eu posso olhar. Gente, eu tô perdido, não sei o que tem que fazer. Será que tem que fazer alguma coisa com a fita aqui agora? Espera aí, vamos chamar o cachorro? Põe-se. 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 Se eu for para caminhos, ao contrário do cachorro, o que que dá? Cadê ele? Ele pegou alguma coisa. Me dá aqui, cachorro. Põe-se. Ah, eu só gostava de amarrar esses. Ela estava tão abençada quando eu lhe disse que eu não os ia comer em espaço. Não, não, não. Desculpa, amigo. Você sabe que chocolate é ruim para você. Ah, chocolate. Gente, é impressionante a imersão do jogo, porque você não sabe para onde você vai, tá ligado? Não, a trilha sonora tá sensacional, mano. Digna de jogo de terror mesmo. Vem cá, cachorro, pelo amor de Deus. Se, por exemplo, eu vim aqui na câmera, assistir fitas... Voltar. Eu só consigo assistir lá no lugar, galera. Olha só, cara. Olha só, cara. Olha só, cara. Olha só, cara. Eu posso... Eu posso... Você sabe o que? Eu estou muito feliz que o Lannick nos colocou juntos. Tem que ter coragem, mano. Pessoal, nem sei se eu estou no caminho certo, cara. Opa. Opa. Uma outra. Uma dessas pessoas... Hubert. Caramba. Peguei mais uma foto aqui, gente. Talvez... Esse caminho seja viável. Oxê! Ué?! Não acredito! E aí... Aqui eu posso vir e mexer na... assistir a fita, né? Ai, eu... Puxa, como assim? Bizarro. O que será que eu acho? Acho alguma coisa filmando assim, será, gente? Para. As tirfitas. Será que vai mostrar o caminho a isso? Eu não entendi, mas o cachorro achou alguma coisa. O que você achou, cachorro? Ah, já sei. Talvez seja o caminho certo para a gente sair daqui. Ele mirou... Para lá. Vamos para lá. Ui, jogo intenso, hein? Nada, né? Você fica bem apreensivo, cara. O que é isso, garoto? Algo errado? Que tal? Oxe! Ai, meu Deus. O que aconteceu? O que foi? Será que eu tenho que usar a câmera? Ah, che... já vi. Ok, mano. É tudo errado. Viu? O que? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Tá. E agora? Eu vim daqui. Aí tem um caminho pra cá. Um pra cá e um pra cá. Você não consegue achar nada, não, cachorro? Um pra cá. Um pra cá. Um pra cá. Vamos pra cá, vai. Sei lá. Sei lá. Um pra cá. Um pra cá. Um pra cá. Um pra cá. Ah, você não tem nada? Gente, eu fico sem palavras jogando, mano. Vem cá, cachorro. Vem cá, cachorro. Já sei. Tem que seguir aquele caminho. Vamo lá. Pensei que eu poderia andar aqui, tudo bem. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo seguir aqui, né? Bullet! Come on, look around, boy. Come here, boy. Let's see if you can find something, buddy. You think poachers would be too scared to work in these parts? Blazer. Oy. Cachorro, come here! Bullet! Heal! Come here, boy. Bullet, seek! Heal! Come on! Come here! A interação com o cachorro tá sensacional, gente. Tá muito da hora isso, cara. Não, acredito, não. Não. Não, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá de novo. Peraí. Eu vim aqui já, meu. Já? Pessoal, sinto que eu já vim aqui, cara. Já. Já mesmo. Nossa, ficou muito louco esse negócio. De você se perder. Ficou muito da hora. Mano. Nada. Eu posso dar um petisco pra ele? Ah, fica tudo guardadinho aqui, ó. Não, não, não. Não é isso, não. Ai, que legal. Eu posso até olhar. Vem aqui, garoto. Sim, bom garoto. Ah, legal. Vamos lá. Opa, aqui tá... Aqui tá diferente, hein, gente. Olha o brilho. Meu Deus. Ai, tem três caminhos. Nossa, sinto que eu já passei por... Não, não. 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 Não é possível. Nós fizemos um caminho diferente. Meu Deus, gente. Será que eu tenho que usar a câmera? Cara, que treta. Pessoal, vou fazer o seguinte. O vídeo tá grande, eu não vou prolongar mais. Eu vou encerrar o vídeo e a gente vai continuar daqui mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários o que você achou do jogo, se você não conhecia e tal. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. E fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.